Oi! Vou ensinar pra vocês hoje como que faz essas nebulosas aqui, ó. Que da hora. Pra quem não sabe, nebulosa é tipo uma galáxia dentro do potinho e tal. E eu vi um monte de vídeo na internet mostrando como que faz e tal. E eu achei muito legal, muito criativo também. E é muito da hora pra, tipo, enfeitar quartos, sabe? Essas coisas. Vender, assim, a sua arte na frente do shopping. Mas é da hora, gente. Eu gostei muito. E se você quiser me aprender, continue assistindo o vídeo. E aí Obrigado. 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 Obrigado.